Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou Alexandre Barbosa e você está no canal Polivalente. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, mais uma vez aqui dando continuidade na questão das caixinhas, ok? Para você que acompanhou o vídeo anterior, você sabe que estamos falando um pouco de caixinha. Estamos na fase de colocar as caixinhas, as mangueiras e também fazendo a parte de hidráulica. Então acompanha os vídeos aí que eu vou estar nessa fase agora da obra, beleza? Nossa obra já está toda chapiscada, já está tudo pronto. Estamos preparando para o reboco. Então antes de fazer o reboco, você tem que estar fazendo o quê? Colocando as caixinhas, beleza? Fazendo as caixinhas, colocando as mangueiras e fazendo os encanamentos, a parte de hidráulica, né? Hidráulica, esgoto, toda essa parte antes de você estar fazendo o reboco, beleza? Beleza? Então na aula passada, no vídeo passado, falamos um pouco sobre as caixinhas, ok? Como você está descobrindo a altura ideal das suas caixinhas. E agora neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão estar fazendo para colocar essas caixinhas de uma maneira que não venha a estar te dando problema, que não venha colocar as caixinhas e estar arrancando as caixinhas, retirando, que elas saiam do lugar, beleza? Lembrando que esse vídeo, né pessoal, é para aquelas pessoas que são leigas, totalmente leigas e despeço comentários daqueles que vêm só criticar e dizer coisas ruins do canal aí e denegrir a imagem do autor dos vídeos, beleza? Então vamos lá, deixa teu like, ajuda nós, fortalece, beleza? Que nós estamos sempre aqui criando conteúdo para poder te ajudar, não queremos, não estamos aqui para tirar você para denegrir você, para fazer coisas que venham a te fazer mal, beleza? Então vamos lá, aqui ó, primeiramente né pessoal, você já cortou as paredes, você já sabe os locais que vai as caixinhas, você já decidiu, a caixinha vai aqui nesse local, qual é o conselho que eu te dou? Faça as medidas todas antes, pega um giz, risca toda a parede, beleza? Então você riscou as paredes, cortou as paredes, né? Você vai estar vindo colar as caixinhas, beleza? Nunca coloque as mangueiras antes, senão depois você vai querer estar colocando as caixinhas e já colando com a mangueira, né? Colocou a mangueira e já vem com a caixinha aqui, vai te trazer problemas, beleza? Perceba aqui que nós temos o costume de deixar as mangueiras cortadas ali, vamos estar fazendo a emenda, beleza? Por que isso? Para que a gente economize mangueira. Muitas pessoas deixam a mangueira até o chão e geralmente vai estar sobrando pedaço de mangueira. Então você fazendo ela emendada, você vai estar economizando mangueira, beleza? Mas o objetivo do vídeo aqui é mostrar para vocês como você está fazendo da maneira ideal para você estar colando essas caixinhas, beleza? Então aqui, pelo que eu estou mostrando no vídeo, você já pode ter noção de como você está fazendo isso, ok? Como você vai estar fazendo? Você vai estar chumbando as caixinhas antes de passar as mangueiras, ok? Você cortou todas as paredes, o que você faz? Você faz uma massa bem forte de cimento, pode ter cal de cimento, porém você faz ela bem forte. Você vem e chumba as caixinhas. Perceba aqui que ela já está chumbada, ó. Nossa, foi chumbada ontem, a massa já está bem firme. Então aqui, já dá para a gente estar colocando as mangueiras agora, ok? Vamos emendar as mangueiras. Vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo aqui, como vocês vão estar emendando essas mangueiras. E vocês vão estar colocando, depois que vocês emendam as mangueiras, vocês colocam na caixinha. Assim as caixinhas não saem do lugar, beleza? Vocês ficam com uma melhor praticidade para você estar trabalhando. Ok? Então, preste bem atenção nesses detalhes, que a tua obra não vai ter problema e você vai estar fazendo uma obra eficiente, com tranquilidade, sem dor de cabeça. Ok? Então perceba aqui que aqui nossas caixinhas já estão todas chumbadas. No caso agora é só estar fazendo a colocação das mangueiras, ok? Veja aqui, todas elas já estão no lugar. Firmeza? Então beleza, para você que gostou desse vídeo e acompanha o canal, deixa aquele like. Deus abençoe sempre você e tua família. Fui! 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 Tchau!